Desejo de Menina DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Desejo de Menina DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Feito uso do outro, é assim eu e você A gente combina até no jeito de ser Eu fico nas nuvens, basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito presa a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Eu fico no sonho Mas sei que você é real Não fico um dia, amor Sem te amar É tudo um pro outro e você Te amar é meu maior prazer Oh, 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 oh Parece um sonho Mas sei que você é real Meu amor, o meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Meu amor, o meu amor Meu amor, o meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Feitos um pro outro e você Oh, 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 oh Te amar é meu maior prazer Oh, oh, oh DJ Vitinho O príncipe do forró